Olá, alunos! Então, a gente vai agora para a turma do quinto ano, a gente vai para a atividade de referentes às páginas 21 e 22, aqui, certo? Então, aqui nessa atividade, a gente vai trabalhar com o Let's Remember, vamos lembrar, aqui no próximo slide já deixa bem claro isso daí, certo? Então, aqui, olha, a gente já tem uma criança aqui refletindo naquilo que ela já estudou, certo? Vocês de quinto ano já viram bastante conteúdo nas turmas anteriores, certo? Conteúdo de inglês. Então, aqui, vamos só relembrar, certo? Vamos recordar alguns tópicos, como, por exemplo, greetings, certo? Que são os cumprimentos da forma como a gente trata as pessoas, ok? Greetings é dado desde o infantil, certo? Para os bebês, então, já fica mais fácil quando vocês têm aquele segmento durante os anos escolares, ok? Então, no próximo slide, a gente tem aqui, olha, por exemplo, dois grits aqui. Aqui nós temos o giving a greet, dando um cumprimento, e aqui o receiving a greet, recebendo um cumprimento, certo? Como você reage cumprimentando e como você reage respondendo aquele cumprimento. Como, por exemplo, aqui, olha, alguém poderia dizer good morning para você e você, good morning, ok? Good afternoon, que é o boa tarde. Good afternoon, ok? Basicamente a mesma coisa. Good evening, que é o boa noite. Good evening. Lembrando que good evening é boa noite quando você está chegando em algum lugar, certo? Tem dois boa noites. Mais lá na frente a gente vai ver mais detalhado isso daí. E aqui, olha, how nice to see you. Que legal ver você. E aqui você pode responder uma opção como, yes, it's been so nice, certo? Tem um símbolo muito legal, ok? How are you? Certo? É uma pergunta muito comum em inglês, que é o how are, que quer dizer como vai. Assim como você pode usar também, how do you do? Certo? Ambos. How are you? How do you do? Quer dizer como vai. E você pode dizer fine things. E aí você pode também aproveitar e perguntar a pessoa, né? How do you do? Certo? E aqui, how are you going? Foi uma contração aqui. How are you going? Como você está? Como está passando, né? Not bad, nada mal, ok? E aqui o famoso hi, hi, certo? Que é um dos iniciantes aqui quando a gente vai se apresentar e conhecer alguém, ok? No próximo slide, a gente também continua com giving and receiving a greet, ok? The what questions ask about are news or information about us. O que quer dizer dentro desse quadro aqui? Que as perguntas com o what, certas perguntas que perguntam sobre as nossas novidades e informações pessoais. Por exemplo, aqui, what's new? Que tipo que perguntasse o what's new? Seria quais as novidades, né? E aqui você pode dizer, tipo, se você não tiver, na match, não muitas, ok? What's up, certo? What's up, e aí, certo? Foi até uma junção que fizeram com esse aplicativo que é muito conhecido, que é o WhatsApp, certo? Juntaram com o WhatsApp e o app, e só fizeram esse trocadilho, ok? Mas é tipo, tipo, e aí, tudo bem? Algo assim, certo? E aqui você poderia responder, tipo, uma situação, I just finished work. Eu acabei de terminar, eu acabei de sair do trabalho, ok? What's going on? Olha, o que que tá passando, ok? O que que tá acontecendo? What's going on? Ok? I'm going on vacation next week. Eu vou ficar de férias, não é? Próxima semana. E aqui por último, what's shaking, certo? O que que tá se assustando? O que que tá passando, ok? I bought an iPad. Eu comprei um iPad, ok? No próximo slide aqui, a gente tem o good night, ok? Que é o boa noite quando você vai dormir, quando você vai embora de algum lugar à noite, certo? Se eu chego na sua casa à noite, eu vou dizer good evening, ok? Você responderia good evening. Se eu vou embora da sua casa à noite, good night, ok? Good night, ou se eu for dormir, good night, ok? No próximo slide, a gente vai fazer um recalling, certo? E pra relembrar, ok? Que nós temos os números que vocês já viram nas turmas anteriores. Mas é sempre importante a gente dar uma relembrada. Eu deixei aqui pra vocês uma sequência de três colunas aqui, com os números do one até o million, ok? Que é só seguir a regra. A regra dos teens, que é do 13 até o 19, ok? Todos eles terminam com o teen. Podem reparar, ok? E aí vocês só precisariam complementar, antes do teen aí, entre o 13 e o 19, com os números aí pra completar com o teen. E aqui do 20 até o 90, nós temos as turmas do teen. Olha só, todos eles terminam com a palavra teen, certo? E vocês só complementariam com o que vem antes do teen, certo? Então, eles só teriam que lembrar. E aqui, por último, nós temos o hundred, que é o cem, ok? One hundred ou a hundred, ok? Aqui do um ao dez, é algo que vocês já conhecem, ok? One ao teen. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. E aqui, os dois desgarrados, o eleven e o twelve. E dentro da outra regra, temos aqui do 13 ao 19. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. E nas dezenas, que são terminações em ti, nós temos o twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventeen, eighty e ninety. Mais adiante, aí a gente tem agora um slide aqui, about the numbers. Usando os números, como por exemplo, em ages, idades. E aí a gente temos aqui, perguntando idades. How old are you? Quando você vai perguntar a idade de alguém, essa é a pergunta que você faz. How old are you? E aqui para answering, como você responderia? Responderia, I am, no caso, se eu, supondo que eu tenha dez anos, né? Alguém me pergunta, Pablo, how old are you? E eu responderia, I am ten years old. Eu tenho dez anos de idade, ok? Aqui para outra pergunta, se você fosse fazer a pergunta sobre uma outra pessoa, certo? Querendo saber uma idade de uma outra pessoa, alguém, você perguntaria a alguém, how old is she? Qual a idade dela? E a pessoa poderia, e você poderia responder. Se você souber a idade dela, she is nine years old. Ela tem dez, nove anos de idade. E aqui por último, olha, how old are they? Se no caso você fosse perguntar a idade de um grupo de pessoas, certo? De duas ou mais pessoas. How old are they? Qual a idade deles? Ok? E aqui embaixo você poderia responder. Eles têm nove, oito e sete anos de idade, ok? E nós temos aqui uma réplica, ok? De uma situação que a gente poderia se encontrar nela. How old are you? Qual a sua idade? E aqui, se a pessoa tivesse três anos, como está mostrando aqui na figura, I am three. Se fosse nove, I am nine. Se fosse doze, I am twelve. E assim sucessivamente. E no próximo slide aqui, para a gente terminar, a gente tem o Introducing Yourself, que é o Se Apresentando. Como você se apresentaria? É uma sequência de balanço aqui que fica mais fácil. Se alguém chegasse aqui e diria, E aqui no próximo slide diria, E aqui no próximo slide diria, Como vai, Sue? Fine, thanks. And you? Bem, obrigado. E você? E aqui embaixo, olha, I am fine too. How old are you? Eu estou bem também. Qual a sua idade? How old are you? I am thirteen years old. And you? Eu tenho treze anos de idade. E você? E aqui no último balão, I am twelve years old. Nice to meet you, Sue. Eu tenho doze anos de idade. Prazer em te conhecer, Sue. Nice to meet you too, Ian. Prazer em te conhecer também, Ian. E aí, para as atividades propostas no livro de vocês, Vocês têm na página 21, certo? Complete a cruzadinha, certo? Aí vocês podem revisar os números aqui da aula, certo? Ou os dos que vocês já conhecem aí através de um dicionário, Ou dos livros que vocês têm das séries anteriores, ok? Aí já, em seguida, Complete as prazes também ainda na página 21, Mais uma atividade. E tem aí na atividade, em estópicos, Quantos anos? Aí tem a opção. Você tem? Ela tem? Quantos anos ele tem? Quantos anos eles têm? Ok? E finalmente, na página 23, tem Leia o diálogo, certo? É a dica que eu dou pra vocês. Vocês podem usar o tradutor Pra que vocês entendam o que tá escrito lá, certo? E aí tem, no último, no item aí, tem dizendo Agora, escrevam um diálogo com os seus amigos Ou, no caso aí, como você está em casa, Com os seus familiares, ok? Vocês podem trabalhar juntos aí, Fica até melhor e mais dinâmico, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero encontrar vocês na próxima aula. Bye-bye, nice day.